E aí senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoalzinho bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio aqui da nossa série Corrida VVP e eu tô aqui com a Bibi Oi gente, quem é a Bibi? E hoje galera, tamo aqui num tema muito legal que é um tema de mob, sim, hoje a gente tá aqui, na verdade eu tô de Creeper E a Bibi de Aranha, então vai ser um duelo entre Creeper vs Aranha, beleza? E se você gosta da série Corrida VVP... Que? Ah, porque eu odeio Aranha Ah, então, fazer o que? Eu te odeio e mesmo assim estou com você aqui Ah, obrigada, obrigada E galera, se você gosta da série Corrida VVP, já vai deixando um like no vídeo que é bem importante E lembrando galera, pra quem não sabe como a série funciona, basicamente a gente vai fazer todos os percursos de Luck Block Não deixar nenhuma pra trás, abrir todas as Luck Blocks do mundo, véi, não pode deixar nenhuma E lembrando também que se vir posto de Luck Block tem que abrir, se vir Luck Block em baú tem que abrir Então, é isso, não pode deixar nenhuma da Luck Block pra trás, vamos que vamos Deixa o like que é bem importante nessa série e comenta em temas que vocês querem ver aqui, beleza? Então bora, Bibi? Uhum Então vai, vai, pega seus itens ali e vamos ver quem vai ser o grande vencedor, beleza? Ou o Creeper ou Aranha Galera, hoje não tem tipo efeitos de poderes, por quê? Porque basicamente eu não achei nenhum mod que tinha armadura de Creeper e de Aranha que tinha poderes, beleza? Aqueles mod que eu uso de armadura não tinha os dois, então fiquei bem chateada, sabe, Bibi? Uhum E cadê você? Tava deixando uma picareta no seu baú Ah, eu já tenho Ah, então tá valendo? Tá valendo, né, Bibi? Faz tempo Você gosta de roubar, né? Por quê? Você começa antes Ah, o bom desse mod aqui é que eu posso me equipar e ficar forte e você nem sabe Ai, ai, ai Nossa, nossa, Bibi Você editou meu bagulho, véi, certeza Sim, eu coloquei Luck Block do azar pra você Nossa, por quê, véi? Doce ainda tem de uma vez Cadê você? Ah Meu Deus, só vem coisa ruim pra mim Ainda bem, né? Ainda bem que a Aranha não tenha sorte Só Bibi Ai Fui tentar te proteger, me ferrei Chora Nossa, é isso que você fala? Chora Matar o Bob? O quê? Você tentou matar? Oh! Uh! Acertei já de prima Parou Parou o quê? Eu não gosto de você, Bibi Mano, caí Ah, sério, Pedro, você editou o bagulho Ah, editei eu, editei De 5 Luck Block eu abri todas e eu morri Eu tenho culpa Vai, Aranha Ganhando o Creeper aqui O Creeper é melhor, ele explode E a Aranha morde O pescoço E vira o Spider-Man Oh! Aí, ó Veio coisa aí, ó Diamante tá reclamando Oh! Minha cabecinha Eu vou equipar Eu sou o Creeper Ai Deixa eu tirar a chuva Oh! E aí, Bibi Acho que eu vou ganhar de você, viu? Acho que não, hein? Eu acho que sim Mano, é tão difícil de achar, velho A Aranha é mó difícil Ah! Ah! Queima a Aranha, sua maldita Aracnídea Ai Boa, é um peitoralzinho decente Ah, mano Bibi, veio o Trap Chora Chora, então, beleza A hora que vem no céu você também vai chorar, ok? Chora Chorei Chorou? Chorei Chorei, largado? Uhum Chorei, largado E galera, mano Já comenta, mano Quem que vocês acham que eu vou ganhar? Ou eu, ou a Bibi Eu, mano, óbvio Alguma dúvida ali Ai, meu Deus Ou o Creeper ou a Aranha, né, galera? Com certeza é o Creeper Ai! Nossa Você não tem Lucky Ball, velho Tenho Depois fala que tá com azar o negócio Minha escrota, mano Minha escrota, né, galera? Ai, tira esse fogo daqui Que tá atrapalhando Calma Sai, ovelha Cadê você, Bibi? Ah, pegando coisas boas Oh! Parou Ah, sim Colocando bloco, né? Quer duelar? Quer duelar nos arcos? Vai É mil vezes melhor que o seu É, é mil vezes melhor Mas o que adianta Você tem um arco bom Nossa É, o que adianta o quê? Tem um arco bom no Temira Ai, ai Cerou meu bagulho Eu tenho certeza Ai, mano Caramba Você não vai Tentar Mano! Você tá muito ao pé com esse arco Ah, chora? Caraca, velho Tô ficando bem puto Morre aí sozinha, vai O dia que você aprender a fazer um parkour aí sem roubar é nóis Ah, sem roubar Ah, mano Sou eu que roubo, né, Pedra? Óbvio, Bibi E eu falo pros seus inscritos que você rouba nas minhas séries? Ah, que série? Uhum Bibi, eu sou o melhor que você em tudo Isso, pessoal Você sabe disso? Hã? Você sabe que eu sou o melhor Ai, que aranha chata Sabe que eu sou o melhor que você É, tipo Em tudo, tá ligado? Eu sou o rei perto de você Ai Ai Creeper Creeper Oh, man Droga Morre aí, vai, Pedro Creeper Oh, man Você gosta dessa música? Acho que não, né? Você não é da época do Minecraft Eu gosto assim De ver no Extreme Mano Toma, coxa Beleza, Bibi Você chamou pra guerra Tomara que você orque o Kame, velho Kame? Kame no fogo Do Cap Road Ah, então Pode pôr dificulte normal, ó Volta dificulte Oh, meu Deus Cara chato Era mais perto, galera Ai, ai Ai O que que foi? O que que foi? Um bicho aqui Não acha que você vai Ai Bibi Ai Acertei Para, 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 para Time Tchim 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 Não, tá Nossa Não foca o pepo, meu Obrigado Ah, mano E aí eu chego aqui Você toca flecha Eu não acertei você? Mas eu vi você apontando Mas acertei? Não, mas você tentou Vamos Isso já é o Já basta Para eu ir atrás de você Eita, galera Uma aranha Bibi Aranha nunca mata um Creeper, velho É? Uhum Tá, da última vez Você disse que meninos Vencem de meninas E eu fiz o que? Não sei Isso é exato, otário Então vamos ver Então, Bibi Quem que vai ganhar Essa corrida PVP? Eu Bom, pelo que tá me parecendo Sou eu, viu Que eu tô bem lá na frente Calma Ai, se eu morrer Por isso que ele Eu vou ficar puta Vai Matei Nossa, tem um amigo Creeper ali Só que aquele amigo Creeper do mal, galera Aquele primo chato, né? É, tipo É o primo chato Calma aí Vai, vai Nossa Nossa Cadê você, aranha? Ah, não é cobra que faz isso, né? É, é você mesmo Normalmente no dia a dia Haha, engraçado Caiu Eu sou muito cagado Vou usar o enderpeel aqui Não vale, ó Não vale usar o enderpeel, Bibi Vou usar o enderpeel aqui Sério que você tem o enderpeel E você tá roubando? Eu falei que... Galera, não pode usar o enderpeel E a Bibi rouba Sempre assim, velho Usando a minha enderpeel aqui Então, beleza Então, usa aí o seu enderpeel aí Você acha que eu ligo pra você? Ligar pra minha vitória Putz, vem mais Lucky Block, velho Sai, bruxa Sai, bruxa Sai, bruxa Sai, bruxa Sai, bruxa Sai, bruxa Ah, mano Só que você é cagado Você já chegou no bagulho, velho Não, não é cagado, Bibi A Bili Dad A Bili Dad Boa Para, Pedro Nossa, acertei a galinha Em vez de acertar A Bili Dad Ai Ai Morre Nunca Ah, não Não Ah, velho Ah, mano É meio estranho jogar de cripa Você morreu, amiguinho Morri, mas é só acertar a minha LG e ganhar, amiga Desculpa, tá? Friend Friend Ah Você consegue chegar lá, você me avisa, tá? Mano, você é muito escrita, velho Se você conseguir chegar lá, você me avisa, amigo Beleza, eu tenho a B Li Dad Parou, Bibi É escroto isso aí, mano Ah, mano A Bili Dad Calma aí Ó, é Para, mano Parou, Bibi Na moral, esse arco aí é muito apê, mano Tem uma coisa que você não tem, Pedro O quê? A Bili Lixo Ai, ai Ai Eu ganho de você E não importa A Bili Para, para, para Time, time Ah, Tchê Que desgraçado Não me travar esse time Que você não me avisa Oxe, que time Você não falou nada Tchê Tchê É um escroto Eu parei de te atacar Tudo bem, Pedro Oh, parou Parou Não, parou Parou muito Pedro Você vai errar agora no MRG E vai perder só porque você me traiu A lua me traiu Não, o Creeper me traiu Ó, eu tô vendo ali Ver as Lucky Blocks Não tá abrindo Ai Por que você tá quietinha? Só ouvindo Para, Bibi Meu amigo Calma aí A Bili Dad Ai Ai Errou MRG Errou MRG Errou MRG Errou MRG Ah, você não vai descer assim Você tá doendo Acho que não Não, não, não Eu tenho a Bili Eu tenho a Bili A Bili Dad Ganhei O Creeper ganhou Da Aracnidia Baby, você viu no vídeo Mano, a MRG do Sr. Pedro É o melhor, tá ligado? Eu sou muito bom Não, você não fez a MRG do Sr. Pedro Lógico que eu fiz Tá no vídeo Aquela hora eu só botei a água Pra mim se pendurar Mas eu não desci daquele jeito não Mas galera O Creeper venceu da Aranha Se você gostou desse vídeo Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante Comenta em temas Que vocês querem ver aqui Na corrida PVP Sério, mano Fuzila esse vídeo de like E outra coisa, galera Na descrição tem minhas redes sociais O Twitter, Facebook, Instagram E Zepchat Jumpage do canal Aplicativo do canal Pra Android também, mano Manda o canal pra todo mundo Pra gente chegar a 900 mil inscritos Beleza? Divulga pra geral E Bibi, dá um tchau A Bibi Dá um tchau, Bibi Tchau E galera, eu tenho a Bibi O que? Eu tenho a Bibi Vai, fala, fala Eu tenho a Bibi É, eu tenho habilidade Falou, galera Deixa o like Comenta em temas Tui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Está aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau